Get busy, y'all postar mesmo assim lembrando aí galera, deixar aquele likezinho, quem não é curtido no canal já dá aquela curtida básica dá aquela curtida no sininho também pra que, pra poder você receber os novos vídeos o engraçado de jogar é isso aí é ser feliz e dane-se é fazer o que a gente gosta é jogar, a gente joga pra se divertir não é pra mostrar pra ninguém que nós somos o melhor não não vivo disso, isso aqui é meu hobby não me dá dinheiro não posso nem considerar um hobby mas aqui, nessa tela aqui, eu já tô ligado mano vou dar umas snipadas que nervosa nesses malucos, mesmo com o metralhador já toma logo um headshot que esse cara aqui já virou freguês mano eu só dou no globão só nos globão vem, vem papai, vem vem papai pra quem gosta de minecraft aí canalzinho lá do okgames os malucos lá mano tá mandando muito bem tá lançando uma série aí quem curte super indico chegar lá e dar aquele like é, não dá pra ser assim mano já fui já fiz a passagem mas já tô voltando de novo porque a missão foi mal sucedida mas eu quero mais esse é o bom da coisa né mano a gente jogar e é isso aí cara não desiste muitas vezes é questão da gente pegar vamos morrer essas trouxas eu tô aqui ó o samuelzinho gamers lá do do canal okgamers tá aí ó que arrebentando tá fazendo uma visita pra mim aí marcando presença tem uma galera aqui mexendo o saco aqui no whatsapp mano não tem como eu bloquear também porque eu vi logo um headshot nesse vagabundo que tá me devendo essa cabeça tomou outro head e é isso cara eu vou tentar explodir esse brujãozinho aqui ó pô matei todo mundo ó fica baixo cara poxa missão mal sucedida já não é novidade né tô virando freguês no jogo aqui mas mano tô aí tô jogando eu gostei desse jogo pra caramba fiz até uma descrição lá no vídeo lá na play store lá do jogo deu uma avaliação boa lá pros carros e vamos aí os desenvolvedores aí pensaram muito bem nessa parada eu gosto pra caramba desse jogo mano joguinho suave tranquilo quero pegar uma cabeça aqui de cearense toma headshot e o famoso HS que a galera fala aí eu chamo logo de headshot que tem uma mina que mexe no saco ah caraca mano agora as pessoas elas tem um jeito estranho velho de embaçar aqui no bagulho mas tá tudo bem essa tela aqui eu acabei não enxergando com esse bagulho do whatsapp aqui vamos lá vamos lá vamos tentar de novo caraca tô perdendo todas aí galera mas eu não vou desistir porque sou brasileiro e não desisto nunca se bem que brasileiro é uma merda aqueles políticos lá fodendo com a gente filho das puta olha lá ah lá vem essa menina de novo é minha irmã cara tá me enchendo o saco aqui no olha lá um hs como dizem aí os os vícios aí os geeks aí os nerds no bagulho outro hs hs pra mim é hospital né mas tudo bem ah vem mexer comigo vem vem comigo vem comigo eu tô tô ficando o negócio toma com essa roupa velha violenta toma 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 eu vou passar essa tela com muito ah mano eu quero essa sua cabeça aqui com a cabeça de cearense que não tem nada a ver gente é só um maniazinho que eu tenho de copiar a galera aí tô avançando aí ó caraca um estrelinho um estrelinha ô perrequeira viu mas tudo bem vamos lá vou pegar uma carta só porque só com uma estrela não tem direito a mais nada ganha uns dólares aí é então é muito da hora isso aí deixa eu ver aqui ó passei lá o bagulho ficou a desejar mas vamos pra próxima etapa aqui ó 5 barra 5 área de carga derrote todos os inimigos use somente dois carregadores concluo a missão em 28 segundos então isso aqui já pra quem é pica no negócio profissional certo eu sei que eu sou pica e o resto é buraco mas então vamos lá vamos lá e aí quero também mandar um salve aí pra D. Galvão é uma mina que só faz uns vídeos loucos também velho a mina é zica mano então tamo junto mano a galerinha tá chegando pra morrer é um dronezinho vai cair em cima dos caras lá eu não vou nem dar redshot mano porque tá osso aqui tá muita treta mano como diz isso aqui ó redshot de primeiro ah me pegaram velho mas tá valendo me pegaram bem pegado ó mal sucedida aqui a missão mas é isso você vê né a gente tem que persistir quando você tá naquele joguinho fila da puta que você não passa mano você põe na mente eu vou passar essa fase e você passa não vai passar lá com vários honros ao mérito né meu que nós já somos um mérito né mas o foda velho ó lá o drone ó esse drone aqui você tem que estourar ele pra ele cair em cima dos caras e explodir matar os caras mas não tá matando ninguém mano ó lá HS eu não vou dar HS não porque eu quero passar delícia nem querendo eu consigo acertar mano isso é louco ó bicho ah filho da puta mas também eu sou burro velho em vez de eu atirar no cara que tá atirando em mim então eu tô buscando um outro lá que não tem nada a ver então tem que morrer mesmo vacilão é mas tamo de olho aí ai cabeçona bonita o cara tem uma cabeça que é só um oi um globo ocular tudo positivo mano e a gente que tem dois oi tá aí dois oi eu não quero dar hot shot pra você não mano mas se você fica pedindo mano eu gosto de cara mano humilde você não é humilde você morreu ó lá era pra essa bagaça explodir ali ó ah não dá velho ah tô vendo um barril acabei de ver o barril lá atrás que eu tenho que estourar quando tá todo mundo junto eu tenho que focar nele atirar nele que ele vai explodir ele vai matar pelo menos uns dois três e o que sobrar eu finalizo tem que ser estrategista o jogo a gente tem que olhar tudo na tela e ao mesmo tempo tá atirando então isso aqui você tem que tá rápido com o olho treinado olho de águia mano ó lá ó esse cara ele tá pedindo aí pede a gente lá né ó lá só viu o barulhinho parece que tô ganhando um ouro ganhando mais que ouro ó lá esse cara então vai fica pedindo não gosto de recusar não ó lá ô caraca de novo irmão mas é isso aí vamos lá vamos lá missão mal sucedida acho que eu vou pro Guinness mano vou pro livro dos recordes o cara que mais grava a derrota mas eu tô nem aí importante é ser visto e ser lembrado quando você dá aquela curtida lá e que você ativa aquele sininho lá no meu canalzinho você sabe que é o seguinte quando eu lançar mais uma babaquice você vai ver você vai ter o prazer de me ver jogar ou desprazer né mano que é foda também ó ó lá não pega os caras mano esse drone na outra tela eu conseguia bom só tô com mais uma tentativa aí e vou tentar é mano quem acredita sempre alcança tô com os mano aqui ó tudo viciado aqui também cada um no seu android aqui ó eu não vou dar na sua cabeça agora não desliga pra mim desliga lá isso olha lá outro é o negócio tá prometendo ser bom aqui mano morri porque eu fui tentar acertar o barril lá pra explodir matar todo mundo me mataram mas tá suavão toma aqui mais uma vez aqui jogando aqui e só no arguilho fumando arguilho jogando um 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 cover aqui mano esse jogo aqui é muito da hora velho esse jogo tem um gráfico show mano é isso que importa entendeu vamos jogar vamos ser felizes aí é o seguinte eu não esqueci mas eu vou logo mais gravar aí sobre o aplicativo que eu uso que da hora eu só tenho que amanhã eu faço isso ae esses trouxas ae esses trouxas só no reggae tá bom só que eu já conheço oh good tô pensando aqui headshot morri morri morreu isso é isso aí galera vamos começar de novo vamos começar de novo aí tô numa outra tela já tô num jogo tô numa parte desse jogo que é online só online mesmo eu não queria tá na cara dele não o negócio que ele quer tomar tá na cara Não é muita treta Tô jogando a missão aqui em busca de um baú Só que meu, vou falar pra você Com o mitralhador eu sou uma bosta Sou bom no rifle Mas Não dá pra trocar Uh, agora eu peguei um rifle Agora eu tô com a mina aqui Que é do babado Olha lá O cara lá em cima Olha o filho da puta O tempo acabou Né, filho da puta O quanto que você vai morrer que nem vi, mano Mas vou tentar mais uma Ah, o legal é isso aí Se inscreveu aqui Tamo junto Quanto mais você vai passando de tela Ela vai ficando mais trabalhoso aqui É Costumo nem ficar falando essa palavra difícil Porque ela é uma palavra que trava o nosso cérebro É, ó Deixa esse vagabundo vir Deixa esse vagabundo vir É isso aí galera Vou ficando por aqui Porque não tá dando mais não Deixa esse vagabundo vir